Boa tarde pessoal, eu estou fazendo canal no YouTube, se vocês quiserem entrar lá para ver meus vídeos, pode entrar, eu faço canal com efeitos e fotos, se vocês quiserem entrar para ver, vocês podem entrar, eu fico alegre e satisfeito, era só isso que eu tenho para falar para vocês, entre lá no meu canal, se inscreve e ver meus vídeos, eu faço vídeo mais é com efeitos, fotos e com música, se vocês quiserem entrar lá, se vocês quiserem ver os vídeos, pode ver, mas se inscreve lá, eu ficarei alegre e satisfeito, obrigado, tenha uma boa tarde para vocês.